Olá, meu nome é Dom Ramon, tenho 41 anos e sou apaixonado por sexo, adoro sexo. E como eu adoro sexo e gosto muito de novidades, adoro inovar. Aí estava passeando na Itália, conheci Saragina, uma travesti linda, perfeita, maravilhosa e muito inteligente, muito inteligente mesmo. Aí tive uma ideia incrível, voltando para o Brasil, aí tive essa ideia e chamei logo ela. E disse, Saragina, eu vou montar uma boate GLS, vou montar uma boate GLS e vou estourar, estourar no sucesso. E vou acabar direto com aquele bar que tem aqui na esquina. Aí montamos esse bar, Fabulosos, junto com Saragina. E hoje ela toma conta das finanças, ela toma conta de todas as finanças. E também tenho uma sobrina, uma sobrina que ela foi abandonada de casa quando era criança, tinha 8 anos. E eu abuso um pouco dela, já que ela é da família mesmo, então eu uso um pouco de abusar. E a boate estava crescendo e tive que contratar uma coreógrafa. Aí eu disse, já que tenho uma barra pesada aqui, que já é cozinheiro da gente, que já é também uma das travestis, vou contratar ela mesmo. Contratei Yolanda, que ela é linda, ela fecha mesmo. Então pronto, vamos fechar o dia à noite nessa boate e vamos arrasar, vamos acabar de vez. Mas ainda tem um passado que vive batendo na minha porta. Então vamos ver quem manda mais. Tchau. 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 Tchau.